...intensa desigualdade quanto a ocupação de cadeiras parlamentares pelas mulheres. Em um ranking de 190 países, o Brasil ocupa a posição de número 152 em relação ao percentual de parlamentares homens e mulheres na Câmara dos Deputados. E essa é uma realidade que se percebe em todos os parlamentos do país, desde Câmara de Vereadores até o Senado Federal. Cachoeira reflete essa realidade com duas parlamentares com assento numa Câmara com 15 vagas. Para falar sobre a representatividade das mulheres na política, recebemos a vereadora cachoeirense Thelda Assis, do PT. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dá para nós analisarmos isso que tu falaste agora, porque na história do Brasil, em 1974, foi quando a mulher conseguiu votar pela primeira vez. E isso na história do Brasil é muito recente. Então, isso explica a razão pela qual nós ainda temos que conquistar muito espaço dentro do Legislativo, dentro dos parlamentos. É muito recente na história do Brasil isso. Então, acho que nós, mulheres, nós temos ainda essa grande conquista pela frente, que é, sim, se colocar nos legislativos, participar dos parlamentos mais ainda. As mulheres têm uma certa resistência à política, você acha? Sim, porque, historicamente, a mulher não foi criada para isso. A mulher não foi educada para exercer esse cargo. Historicamente, a mulher não... É cultural. É cultural isso, exatamente. A representatividade de cotas para setores que contemplem a participação feminina é uma ratificação da exclusão histórica das mulheres, você acha? Exatamente, eu concordo. Até tem discussões contrárias, mas eu concordo. No momento que ainda nós temos que buscar essas mulheres, fazer com que elas se sintam seguras para estarem dentro dos parlamentos, tem que existir a cota. A gente sabe que existe alguma discussão em relação a isso, isso é umas pessoas contrárias, mas eu acredito que é necessário. E as mulheres, elas não têm que ir só pelas cotas, elas têm que ir sim para disputar e para vencer e para serem eleitas. Para serem representantes. Exatamente. Quais os caminhos para reverter essa disparidade em diversos aspectos, tanto salarial, educacional, nos postos de comando e também na política? É a mulher participar mais. É esse debate, é essa discussão que nós temos que fazer, que nós estamos fazendo agora no mês da mulher, mas que ele tem que se estender pelo ano todo, onde a mulher possa sentar, discutir e se sentir empoderada, sentir que ela é capaz, sim, de exercer tais posições. Porque nós, o que acontece? A mulher, até pela questão histórica que nós estávamos falando, ela não se sente segura ainda para essa tarefa. Então, nós temos sim que nos reunir, colocar, porque a mulher hoje, ela está junto com o homem, todas no desenvolvimento do país, na questão econômica, cultural, social. Então, ela tem que se empoderar mais disso, tem que se sentir mais capaz. Mas ela não se sente capaz ou seria falta de oportunidade, falta de espaço? Também. 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 Falta de espaço. E não é uma disputa com os homens? Não, não é uma disputa com os homens. E quando eu falo isso, na questão dessa discussão, da questão que fala, né, ah, tu é feminista? Não, não é a questão de ser feminista, de ser melhor do que homem, ou querer conquistar o espaço dos homens. A gente quer, sim, lutar lado a lado. A gente quer ter os mesmos direitos. A gente quer ter as mesmas oportunidades. É disso que a mulher discute hoje. E ser respeitada, como tal. Um dado, o Brasil permanece como uma das nações mais violentas do mundo para as mulheres. A legislação penal, por exemplo, tem tentado coibir atos de violência com maior severidade. Mesmo assim, os índices de feminicídios seguem crescendo. O que pode ser feito, na opinião da vereadora? Olha, nós tivemos um grande ganho nessa questão, que foi a Lei Maria da Penha. Só que ela tem que ser mais eficaz. Eu acho que ela tem que ser eficaz. E ela tem que realmente ser legitimizada. Para que a gente possa diminuir esse índice de violência que acontece no dia a dia contra as mulheres. E a gente discute muito isso. E a questão, ela não é... Quando a gente fala, claro, feminicídio... Eu estava num encontro onde nós vimos que no município de Alvorada, aqui, perto de Porto Alegre, o índice de feminicídio é maior do que no Brasil. Então, é urgente que a gente faça alguma coisa. É urgente que os órgãos públicos se voltem contra isso, discutem isso e veem o que a gente pode fazer para amenizar isso aí. A tua opinião. O que nós podemos fazer? O que a Câmara de Vereadores, a representante Thelda Assis, leva, pensa e que pode fazer para que esse cenário mude? Olha, Dati, é a minha primeira vereância. O ano passado, quando eu já entrei, eu já peguei essa luta das mulheres. Conseguimos fazer a lei do Conselho da Mulher, conseguimos depois fazer a lei do Conselho da Mulher, que eu acho que é por aí que nós vamos conseguindo esse debate, essa discussão e com essas leis. E nós pretendemos ainda, neste ano, fazer a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara. Eu acho que é assim, é ocupando esses espaços que nós vamos conseguir melhorar. E fizemos também, o ano passado, uma audiência pública. A audiência pública, ela foi muito positiva. A partir da audiência pública, nós criamos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho onde a promotora Giane faz parte. Nós temos grupo da Secretaria da Saúde, nós somos grupos da oitava Coordenadoria da Saúde, da STAS, dos CRES, dos CRAS, enfim, de pessoas da comunidade que fazem parte do grupo. E acredito que nós conseguimos muita coisa com esse grupo. E agora nós estamos por aí também, que agora no dia do ciclo de debates, tem uma enfermeira que vai colocar para nós a rede. É uma rede de funcionamento. Que hoje não adianta, por exemplo, uma mulher ir lá dizer que sofreu uma violência, só fazer uma denúncia. Exatamente. E para onde é que ela vai? O que ela vai fazer depois disso? Como ela é resguardada por isso? Como é que ela vai fazer? Então, nós temos a rede. Nós já estamos em caixeira com a rede. Então, a violência vai ser debatida aí nessa semana da Programação da Mulher? Sim, vai ser debatida. Esse ciclo de debate vai ser o primeiro. Nós teremos, então, essa professora da URGS, a Estela Mineguel, que vai falar sobre essa questão do feminicídio, vai nos trazer dados, índices. Vai ter a enfermeira, a enfermeira Elisiane, que ela vai colocar como é que essa rede vai funcionar em Cachoeira do Sul. E teremos também duas jovens que vão falar sobre a questão da mulher negra, porque a gente sabe que, desses dados que tu colocaste aí, do índice de mulher, o maior número ainda são as mulheres negras, que sofrem mais feminicídio. Então, nós teremos esse debate no dia 13, então, no ciclo de palestras na Câmara dos Vereadores. Trazer, então, esse debate seria também um caminho para buscar solução para esse caos que a gente vive. Exatamente. E nós perdemos também o posto que nós tínhamos em Cachoeira do Sul, o posto de atendimento às mulheres, que nós perdemos. E nós, numa dessas nossas reuniões, nós chamamos o delegado, os dois delegados estavam presentes, e eles também têm propostas. E agora, em março, nós vamos fazer um seminário, já está proposto um seminário, onde nós vamos discutir com esses agentes, com o delegado, com os agentes da polícia, que acolhem essas mulheres, com psicólogos, com assistentes sociais, onde a gente vai fazer uma conversa de como é que nós podemos humanizar esse atendimento a essas mulheres que sofrem violência. Claro. Por que a escolha da promotora Gianni Saad e também da recicladora Yara Cunha, que teve a vida relatada aqui, quando no incêndio da casa dela, o que elas representam? Por que a escolha? Sim. Nós tivemos, assim, teve um grupo de mulheres que a gente colocou os nomes para serem escolhidos, né? Para serem homenageadas na sessão solene. Exatamente. O nome da doutora Gianni, quem trouxe o nome da promotora Gianni, foi a vereadora Daniela Santos. Sim. E o nome da Yara foi desse grupo, né, que surgiu ali também duas pessoas, assim, cada uma delas, dentro da sua função, são grandes mulheres, e que são, que nos representam. Né, a doutora Gianni tem uma longa história, né, antes mesmo de nós termos a Delegacia da Mulher, o posto ex da Delegacia da Mulher, ela já atendia essas mulheres, então ela tem, assim, histórias para contar. A Gianni Saad, inclusive, fez parte de toda uma investigação da Operação Vira Casaca, que foi uma polêmica aqui, em Cachoeira do Sul, não é mesmo? Exatamente. Então, ela é uma mulher, assim, que nos representa e merece essa homenagem. Assim como a Yara. A Yara é uma pessoa humilde, uma pessoa que também tem uma longa história de vida, de luta, de luta, né, ela foi uma das organizadoras da COCAR, em Cachoeira do Sul, criou os filhos com muita dificuldade, é uma batalhadora, então, assim, são duas grandes mulheres que nós vamos homenageá-las agora e que vai nos representar, todas nós, mulheres, no mês da Mulher. Será no dia 15? Será no dia 15 de março, na Câmara dos Vereadores, às 20 horas. Às 20 horas, 8 horas da noite. Bom, março é mês de festa, de homenagear figuras femininas, ou também é mês de luta? Pois é. Eu sempre coloco, né, o mês de março não é o mês de comemoração, eu acho que é o mês de luta. Nós temos que lutar pelas conquistas dos nossos direitos e também buscar alguns avanços que nós já perdemos. Nós já tivemos ao longo dessa história, e eu sempre coloco também que é o momento de celebrar, nós temos que celebrar grandes mulheres que ao longo da história da humanidade lutaram, morreram, né, foram até assassinadas para que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando desse assunto, né. Então, é uma, é para comemorar, é para celebrar e é também para resgatar alguns avanços que nós viemos perdendo ao longo dessa história. Nós já tivemos uma secretaria da mulher, né, com status de ministério, que nós perdemos. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a Rede Lilás, que nós perdemos com esse governo que está aí. Então, assim, tem coisas que nós temos que conquistar. E muito mais, é, eu acho que ainda precisamos muitas conquistas ao longo da história que tem por vir por aí. Com certeza. Quanto a nós, da TV Novo Tempo, o espaço está sempre aberto para a gente ajudar nessas lutas aí que a gente sabe que é necessário para transformar a nossa sociedade. Muito obrigada pela tua participação. Só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Eu quero fazer um convite para todas as mulheres que estamos assistindo, para que no dia 20, né, eu possa ir no Cine, no Via 7, às 19 horas, assistir uma peça muito interessante, que é a Que Horas Elas Voltam, da Regina Cassé, que é uma comédia muito legal. Tá, de graça? De graça. De graça, às 7 horas da noite, no dia? No dia 20. No dia 20. É só chegar lá no Cine Via 7 e se apresentar, dizer que quer participar? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, tá bom. Estão todas convidadas, então. Obrigada pela tua participação aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Está certo. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e pelas mensagens aqui no Facebook e também no WhatsApp, viu? E se você ainda não tem nosso número, anota aí que eu falo para você. 519-9769-7129. Eu repito, 99769-7129. Mande sua sugestão de reportagem para esse número, ok? Tchau. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.